Em 2006 eu escrevi o meu disco no edital da Petrobras e fui contemplado. Minha proposta era fazer um disco que eu ia fazer um site, que é o meu blog que eu criei em 2005, chamado DigiNós. E a proposta era fazer um disco, colocar esse disco disponível de graça para as pessoas baixarem nesse site blog. E não só isso, botar também as faixas abertas, ou seja, pegar uma música e botar ela toda dividida, só a bateria, só o baixo, só a guitarra e as pessoas tendo a possibilidade de baixar esses samples e recriar músicas com esses samples e mandar essas músicas e eu coloquei essas músicas no site também. Então era um disco que estava o tempo inteiro vivo, as pessoas não só baixavam para escutar, mas elas também acabavam participando do disco e trabalhando em cima do disco. E a cada novo remix que era feito, como se o disco ainda estivesse vivo. Foi uma experiência muito bacana, tive um retorno incrível, não só de quantidade de downloads, mas também de remix. Tanto de gente que trabalha com remix, como também pessoas super iniciantes, que encararam como uma brincadeira, e essa era a intenção mesmo. E a partir daí eu sempre coloco os meus discos, atualmente eu tenho um site www.lucasantana.com.br e lá tem todos os discos para as pessoas baixarem. E como você vê essa diferença entre a relação, não só sua, mas de uma geração de músicos com a internet em relação às rádios, essa mudança um pouco do suporte, da veiculação, distribuição? Cara, assim, todo mundo sabe que as rádios no Brasil têm um perfil, são concessões públicas, né, o que já é uma coisa que vem da ditadura militar, e que são, enfim, são essas concessões que os caras acabam trabalhando de uma maneira muito comercial as rádios no Brasil. Então, tem, as pessoas pagam por espaço, né, para ter sua música vinculada e tal. E, então, para a minha geração, que já chegou com o meio derrocado das gravadoras, então as gravadoras não tinham mais esse cacife de promoção e tal, Então, nossa grande morada foi a internet, foi ali onde nosso som se disseminou, né, e continua se disseminando cada vez mais para um público maior, porque cada vez tem mais gente conectada à internet. E foi assim para a minha geração, a internet foi o grande divulgador do som da gente. E por conta disso, assim, eu, como falei, viajei muito para a Europa nos dois últimos anos e percebi que as rádios lá são veículos comerciais, né, precisam de anúncio para sobreviver, mas eles têm uma mentalidade extremamente cultural, então a programação da rádio é muito mais rica, muito mais diversificada, e isso faz muito bem o público, assim, você nota que o público tem uma educação musical, assim, muito maior, por conta de ouvir todo tipo de música, e não só aquele mesmo estilo que toca no país inteiro, como aqui, e é massacrante, assim, é só aquilo, sabe? Então, para a gente aqui, como a gente não tem uma rádio como na Europa, tem muito poucas rádios que tocam essa diversidade cultural brasileira, e a geração atual da música brasileira acabou que a internet foi o lugar onde a gente achou para produzir, para se disseminar mesmo. E, no caso, essas rádios que você citou, alguns exemplos até da Europa, a maioria são rádios públicas, né, você acha que, qual a importância de uma rádio pública para uma formação musical, veiculação de coisas diferentes? Cara, é total, assim, eu fiquei chocado agora nessas turnês na Europa, porque, primeiro você vai fazer os programas na rádio pública, você entra e a estrutura do equipamento de tudo parece que você está na Rede Globo aqui no Brasil, sabe? Tipo, é uma coisa de ponta, você esquece que aquilo é uma rádio pública, justamente porque a gente tem no Brasil um pouco a ideia de que o público, o que é público, sabe, a gente não tem essa coisa do que é público, tem que ser bom porque é a gente que está pagando aquilo. E lá, não, lá, essas rádios públicas têm uma estrutura absurda, e têm um alcance absurdo no país, elas falam para o país inteiro, todo mundo ouve, você entra em qualquer hotel, cinco estrelas para se hospedar, e na recepção está tocando a rádio pública, sabe? Não está tocando uma rádio privada. E, como eu falei, essas rádios têm uma consciência cultural muito grande, então elas realmente há mais de 20 anos, elas formam o público, elas tocam de tudo, não tem hierarquia, eu vou na Europa e faço os programas de rádio que, uma semana antes, o Tom York, do Radiohead, fez, sabe? Ou a Madu e Marian, banda africana, fez, não tem uma hierarquia de quem é muito conhecido, de quem é mais ou menos, não tem isso, o que eles gostam, acham que é bom, eles se colocam na programação, no mesmo programa, no mesmo horário, que é o horário de uma audiência, não tem muito esse pensamento comercial, como eu falei, assim. Então, eu acho que as rádios públicas têm uma importância imensa, assim, acho que no Brasil, a Dilma Rousseff está dando mole, assim, de não investir nisso com mais ênfase, sabe? Realmente pensando como um projeto nacional, uma coisa que faz parte da educação do povo, né? Sim, aí agora pra encerrar mesmo, vou te pedir pra falar um pouco, assim, você tá nesse trabalho agora focado no seu quinto disco, mas você falou que cada disco seu, você costuma absorver algumas referências, você teve um trabalho mais com dub, uma época, depois um trabalho com outras vertentes musicais, o que você tem ouvido aqui e se você tem algum projeto já em mente pra um próximo disco, como é que tem sido o seu processo criativo? É, eu vou fazendo várias coisas, assim, tem um projeto do disco, tem várias coisas do disco novo que estão na cabeça, mas são coisas que eu não vou adiantar, porque, enfim, eu não gosto muito de falar de uma coisa que não é concreta, né? Fica muito na suposição, assim. Tem um projeto que eu tô fazendo com o Bixiga 70, que é uma banda de Afrobeat lá de São Paulo, que a gente tá, é um show a gente relendo só músicas do Gil, que a gente tem feito, também faço muita trilha sonora de teatro, de cinema, enfim, eu procuro diversificar, de várias maneiras, assim, o trabalho com o som. Agora eu vou fazer um projeto solo também chamado LTT, que é um projeto meio de música experimental, assim, sem letra, sem canção, um lugar onde eu posso realmente experimentar o som da maneira mais livre possível. Enfim, procuro estar fazendo, participando de vários projetos, porque em cada um deles eu posso estar de uma maneira e trabalhar a música de uma maneira diferente, assim, pra não ficar só na coisa do meu trabalho, de canção, de cantor, compositor e tal.